Bom dia, pessoal! Como é que estamos hoje? Tudo bem com vocês? Maravilhada com os trabalhos, né? Então, hoje nós faremos mais uma gravação com uma atividade bem legal que lembre algo bem gostoso e bem colorido. Então, vamos ver o trabalho? Bom, pessoal, então vocês sabem que a gente sempre fotografa, retrata aquilo que é gostoso e que nós gostaríamos, né? Que ficasse por um tempo guardado na nossa memória visual, porque na afetiva sempre vai ficar. Então, vamos ter algumas lembranças de verão, de coisas boas, né? Que nos fazem bem no verão. E uma das coisas gostosas que a gente tem é picolé, sorvete, né? Então, hoje eu trago pra vocês um retrato de algo gostoso, né? Que a gente possa comer no verão ou até no inverno, né? Mas o verão sempre nos traz, assim, algumas coisas mais saborosas, mais coloridas, como o sorvete. Então, nós hoje faremos, tá? Um retrato de algo que nos atiça a gula e que nos faz lembrar do verão, porque no verão a gente pode sentar com os amigos, nós estamos em férias e, de repente, as nossas tardes são mais longas, a gente pode brincar e até podemos também degustar algumas comidas gostosas, que durante o período de aula a gente está mais ocupado. Então, aqui nós temos um doce, né? Em forma de retrato. Esse fundo, pessoal, é falso, certo? Aqui é uma folha colorida, assim como vocês podem pegar outras folhas, ó. Tá? Mudou todo a fotografia de novo, certo? Quem sabe agora eu vou colocar com um jornal atrás. Olha, com escritas atrás, fica assim. Para podermos fazer o nosso retrato gostoso, nós vamos precisar de folhas brancas, um lápis de escrever com borracha, tesoura, né, pode ser essa, e se tiver alguma tesourinha pequenininha, assim, ó, de cortar unha, ela é ótima para a gente recortar curvas, certo? Lápis de cor, régua, cola, E algumas opções de papéis coloridos, ou até tecido, para fazer o fundo do nosso retrato, isto se vocês acharem necessário. Porque só colocando ele sobre a parede, também fica interessante e muito criativo. Vamos, então, à confecção do material. Faremos o desenho de algo gostoso. Pode ser picolé, poderá ser um sorvete, poderá ser um cupcake, docinhos, um pedaço de bolo, um pacote de pipoca, fica a critério de vocês. A primeira coisa que vocês deverão desenhar com lápis, vocês sabem que eu uso a caneta preta para que o traço fique visível para vocês. Vocês traçarão a margem usando toda a largura da régua. Né? Coloquem bem no cantinho e com a largura da régua vocês traçarão a margem que será, no caso, a moldura do nosso desenho. Então, traçada a margem eu tenho que fazer nesse espaço aqui um desenho grande e que, quando recortado, eu tenho bordas, né? Que fazem, olha aqui, a união que façam com que a gente não corte até o final. Então, aqui eu tenho ponto de ligação através do morango dos lados da forminha do doce e aqui embaixo inclusive da toalha, ó. Então, eu vou vazar esses espaços e o desenho que está no centro não cairá. Eu farei nesse espaço aqui o desenho, então, de uma taça de sorvete, tá? Olha, ponto de ligação à base da taça. Faremos aqui um pé bem legal para a nossa taça. Desculpe o desenho que eu estou fazendo assim bem demorado. Olhem aqui, ó, a borda da nossa taça vai ficar ligada bem em cima da margem que foi feita anteriormente. Então, vamos o copo da tacinha, né? E agora faremos um sorvete, não esquece que ele pode estar derretendo. A segunda bolinha de sorvete, olha como já derreteu, né? Aqui até pode estar caindo para o lado. E a terceira bolinha que será menor, ó. Tá? Também derretendo. E aqui em cima uma cerejinha. E esta cerejinha aqui, pessoal, será o nosso ponto de ligação. Então, aqui eu tenho um, dois, três, quatro, e ainda posso fazer uma toalha certinho que fique como, tá? Os pontinhos de ligação. Espero que vocês tenham entendido, porque depois recortaremos esses espaços que serão vazados. E agora, pessoal, então começaremos a tarefa da pintura que ficará a critério de cada um. Pintaremos as nossas bolas de sorvete, né? Eu posso pensar em morango, baunilha, flocos, chocolate, cobertura de chocolate, né? Mas, esse é de uma taça de sorvete. Vocês poderão fazer um grande saco com pipocas, poderão fazer o que mais que eu pensei antes. Ah, uma fatia de bolo, tá? Não esqueçam, precisa ser grande com pontas de ligação. Pintado o desenho, também tem a borda que vocês poderão fazer listrada, no caso, aqui, né, pessoal? Vocês viram que foi feito, ó, listradinho com o uso da régua e muitos lápis de cor. Depois, as duas aqui, iguais, essas duas iguais. Vocês podem fazer os quatro lados iguais. Tudo isso aqui será pintado com lápis de cor e depois o contorno com uma canetinha preta ou mesmo com lápis de cor preto, tá? Depois de um certo tempinho me dedicando à pintura, eis que surge a taça do sorvete de morango, flocos, chocolate. Ainda pus um bastãozinho aqui, ó, daquele, daquela coisinha gostosa do vafeuzinho pra comer, tá? Esta moldura, então, foi feita toda com lápis de cor e usando a régua, né, aonde a gente vai fazendo assim e vai levando as cores, certo? Como antes, os dois lados assim, dois lados na linha horizontal, certo? E agora nós vamos começar a vazar esses espaços aqui para que a gente tenha a opção de fazer o fundo colorido. Eu coloquei o pedaço aqui de papel colorido para que vocês possam ver que todo esse espaço aqui eu já vazei. Então, ainda falta esse lado e esse. Com o auxílio então da tesoura pessoal, né, olha aqui, eu faço um furinho, vou pegar a tesoura maior porque eu acho que é essa que vocês terão. E com esse furinho eu vou até a margem da onde está a moldura do meu desenho. Aqui, cuidado que chegou a hora do ponto de ligação através da cereja. Olhem, e aí eu vou continuando. Quando começar a ter muito papel, corta-se fora, né, que nós não precisamos carregar peso, e aí a nossa tesoura já pode entrar dentro desse vazadinho. E com o auxílio da tesoura, né, cortando sempre em cima da nossa linha, aqui não ficou bem em cima, abro, fecho, abro, fecho, giro, porque eu preciso fazer aqui uma curva, tá? Eu vou mostrar como se faz com a tesourinha redonda, se vocês tiverem. Observem isso aqui, ó, esse pedaço aqui eu já posso tirar fora. E aí, então, com a tesourinha pequenininha, eu tenho mais facilidade em recortar, pessoal, tá? Esses pedacinhos redondos, ó. Vocês viram que aqui foi feito um contorno com lápis de cor preto, né, e a borda da moldura também foi feita com uma caneta mais grossa. Pronto, esse lado já está vazado. Olha, tá? Agora faremos o mesmo processo no lado de cá. E aí, pessoal, vocês vão recortando todos os espaços para ficar tudo vazado, né? E para que apareça o fundo depois. Se por acaso, tá? Vocês cortarem e sem querer, vocês vamos dizer que cortaram a bordinha aqui, ó, e aí, rasgou, né? Isso vai ficar feio. Então, o que que vocês vão fazer? Vocês vão até a professora, virem o trabalho de vocês e peguem uma fita durex e façam o acabamento. Ó, tá? Não ficou marquinha, né? Se ficou alguma coisa, daí vocês podem completar com uma canetinha preta, que agora eu não tenho no momento, né? E tá pronto o trabalho de vocês vazar. Então, agora nós vamos passar para o fundo, tá, pessoal? Vocês podem colar isso numa folha colorida, vocês podem colar numa folha de caderno, tá, pessoal? Olhem como fica bonito na folha de caderno, né? Estão vendo? Só cuidem para que se ele tiver alguma imagem, para que não apareça, ou que faça parte, então, do desenho, né, pessoal? Vocês também podem pegar uma folha de jornal, colar atrás, né? Ou simplesmente, pessoal, deixar assim vazado e fazer numa parede, por exemplo. olha como fica bonito com uma madeirinha assim, podem pegar também um pedaço de papel, de presente, vocês podem pegar pedaços de tecido, de juta, fica a critério de cada um de vocês, certo? se vocês quiserem o efeito de que o retrato está com profundidade em relação ao fundo da folha, né, assim, vocês têm um recurso muito legal, vocês vão pegar tiras de papel, de, de, vocês vão pegar então tiras de EVA, né, vão cortar menor do que a margem, vão colar nos quatro cantinhos, olha, as tiras não podem ser muito larga não, pode ser restos de tirinhas, tá? E aí vão colar nas bordas e estas aqui, passar cola sobre elas de novo, tá? Assim, e assim, e aí com a folha bem centralizada, ó, tá? Se quiser mais alto, ponha duas camadas, isso faz no scrapbook a gente usa fita banana, banana, tá? Olhem, agora vocês têm uma imagem, tá? Que eu não sei se vocês conseguem perceber, mas ela parece que está em 3D, parece que ela está saltando aos olhos, de lado, assim, vocês podem ver a distância que tem da imagem até o papel de pulo. e esta é as duas sugestões que eu tenho de guloseimas com fundos diferenciados, né? Em que vocês poderão fazer um trabalho bonito, colorido e gostoso. São retratos, imagens daquilo que fica na memória de vocês porque nos traz uma lembrança boa e gostosa. Bom trabalho e até o resultado deles. Semana que vem é Halloween, então se preparem para algo nesse tema. Tchau, bom final de semana.